Você já tá aqui, a nossa especialista. Porque quando a gente fala sobre a idade, muita gente, inclusive as celebridades, fazem de tudo pra esconder. Muita gente recorre a quê? Cirurgia plástica. Outras preferem fazer uns tratamentos que, digamos assim, são bastante... que a gente fica até com medo, sabe? Aquela coisa. E todo mundo faz questão, claro, de cuidar da pele, de cuidar do bumbum. Só que alguns hábitos também são exóticos. Mas agora, será que esse tipo de tratamento que essas celebridades fazem funciona? É o que a gente vai conferir na matéria. Vai lá. Elas são famosas, lindas e garantem que não fizeram nenhuma intervenção cirúrgica. Pelo menos é o que dizem. E vira e mexe dão dicas de beleza. Uma delas contou um segredo que deixou muita gente de queixo caído. Peraí, queixo caído da ruga. Brincadeiras à parte, a atriz Salma Hayek contou o que faz, ou melhor, o que não faz todas as manhãs. Ela não lava o rosto. É sério, gente. A atriz levanta da cama, dá aquela espreguiçada e nada de lavar o rosto pra acordar. Salma Hayek é considerada uma das estrelas mais bonitas de Hollywood. A atriz de 56 anos contou que a dica foi da avó mexicana, que não era médica, mas sempre acreditou que à noite a pele produz todos os olhos que precisa pra parecer jovem. É como se o rosto se regenerasse. Então, a atriz lava bem a pele antes de dormir e nada de desperdiçar, o que foi ganho durante o sono. Mas será que isso funciona mesmo? A lavagem pela manhã é, sim, importante. Pra retirar tanto os produtos que foram aplicados durante a noite, quanto pra deixar a pele pronta pra aplicar os produtos pela manhã, seja vitamina C ou protetor solar. Quem também jura que mantém o rosto jovem só com uma receitinha bem caseira é a Scarlett Johansson. A atriz lava o rosto só com vinagre de maçã. Ele possui o ácido málico, que tem propriedades antibacterianas e que ajuda a desinflamar algumas espinhas. Mas o produto é um ácido e por isso ele pode queimar a pele. Então, não está recomendado. A Catherine Zeta-Jones para qualquer esquina por onde passa e diz que o segredo é esfoliar o rosto com uma mistura que ela mesma faz de mel e sal. Esfoliar o rosto é excelente, mas devemos ter muito cuidado com os produtos caseiros, como o mel e o sal, por exemplo. Eles podem estar contaminados e acabar causando infecções na pele. Mas é interessante, sim, esfoliar o rosto uma, duas vezes por semana. A ex-topmodel Cindy Crawford conta que um de seus segredinhos é levar na bolsa um frasco com água mineral e leite em partes iguais. Ela borrifa a mistura algumas vezes durante o dia para umedecer e firmar a pele. Será que tem algum sentido? Essa é uma prática que remonta aos tempos da antiguidade. Cleópatra já utilizava os banhos de leite para tentar melhorar a pele. Faz algum sentido, sim, porque o leite possui o ácido lático, que tem propriedades clareadoras e ajuda no estímulo de colágeno na pele. Mas o leite puro, quando aplicado na pele, ele não tem as concentrações de ácido lático próprias para esse efeito. Então, o recomendado seria realmente utilizar produtos prontos que possuam esse ácido lático na composição. As prateleiras das farmácias estão lotadas de produtos que prometem verdadeiros milagres. Mas estas estrelas garantem que preferem as receitinhas caseiras e muitas vezes baratas. São tantas receitas que a gente fica na dúvida de qual seguir. Por isso, o importante mesmo é seguir a dica de um especialista. E, na verdade, o que deixa realmente a pele mais bonita são bons hábitos de vida, como alimentação balanceada, fazer atividade física e, principalmente, não sair de casa sem o protetor solar. Ah, quem garante que faz isso é a Penélope Cruz. Linda também, né? Menina, deixa aí. Eu não abri meu canal do YouTube ainda, mas eu quero a opinião da senhorita lá, viu? Vai no canal do YouTube e manda para mim que receitinha que você faz. O que é que você já fez de procedimento que deu certo? O que é que não deu certo? Eu quero saber. Essa da água com leite, para mim, é uma novidade. É uma novidade. Eu só vi a Fefe aqui do lado fazendo assim, ó, praticamente em tudo que ela viu aqui. Gente, a tal da receitinha caseira é uma coisa, a vida, que precisa ser estudada. É aquela coisa de vó que passa para neto, que mãe passa para filho. E aí a gente fica naquela. Será que vai funcionar? Aí você olha para a pele da sua avó e você fala, o que é que faz algum sentido, né? Se eu ficar velhinha, assim, com 90 anos, com essa pele, será que faz sentido? Então é muito doido, né, gente? Isso é muito doido. Mas, ó, vamos sair desse assunto bom que tem. Daqui a pouco, doutora Fernanda, continuidade aqui, tá?